Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje teremos mais uma live para falar de EQM ou experiência de quase morte. Esse fenômeno que vem transformando a visão não apenas da medicina, da psicologia e de diversas áreas do conhecimento, porque pode ser justamente um caminho para a gente entender e comprovar a vida após a morte. Então sejam todos muito bem-vindos, se é a sua primeira vez aqui no canal, a dinâmica da live é a seguinte, eu vou fazer a leitura do relato da noite, depois eu faço meus comentários e aí passamos para a segunda parte da live, onde é dedicado para perguntas e respostas. Tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa que não deu para entender em um vídeo passado? ou alguma coisa existencial que você queira perguntar? Coloque aí no chat que eu vou responder a todos aí com uma grata satisfação. E antes de mais nada, antes de fazer os convites iniciais aqui, eu gostaria de alegremente lembrar ou dizer para quem não prestou atenção, que esse quadro chamado Voltei para Contar, onde eu narro relatos de pessoas anônimas que não querem se identificar, mas que pesquisadores, cientistas, pegaram os depoimentos dela, esse quadro chamado Voltei para Contar hoje é o nosso episódio número 100. Então o centésimo caso de experiência de quase-morte relatado aqui. E o que tem de caso, olha, dá para décadas para serem falados ainda. Eu não faço um vídeo por dia porque eu também não quero ter esse compromisso diário também, acho que o canal ele é importante, mas não dá, pelo menos por enquanto eu não penso de modo algum fazer, mas tem material não apenas de relatos, mas material teórico para falar para vocês, nossa, por décadas. Mas, de pouco em pouco, chegamos aí ao episódio 100, 100 relatos do Voltei para Contar. Isso sem falar no quadro aqui que eu lancei há pouco tempo também, Relatos Curtos de EQM, onde eu leio três relatos para vocês, pequenos, que já tivemos nove episódios aqui também no canal. Sem contar o quadro das minhas primeiras experiências fora do corpo, onde eu trago pessoas para contar aqui. Enfim, sem contar também os vídeos do, conhecendo a experiência de quase-morte, vídeos teóricos, vídeos que vão te esclarecer cada vez mais. Inclusive, já faço aqui, aproveitando esse dia, esse centésimo, voltei para contar a sugestão desse vídeo aqui. Deixa eu ver, cadê o vídeo? Aqui, esse vídeo aqui que eu lancei ontem. EQM, o que são as dimensões? Não é um vídeo de relato. É um vídeo de conhecimento, onde eu falo quase uma hora, a introdução, a parte introdutória das dimensões. Então, quando a gente sai do corpo, para quais dimensões a gente pode ir? Quantas dimensões existem? Qual a diferença entre elas? Como é que são as dimensões mais evoluídas? Enfim, eu falo de tudo um pouco nesse vídeo aqui e eu reforço assim, por favor, assista esse vídeo se você não sabe muito desse assunto, se você quer interagir, entender mais sobre a própria experiência de quase-morte e também sobre as experiências fora do corpo, gente, assista esse vídeo, porque essa introdução já vai dar para você uma certa noção desses conhecimentos e você nunca mais vai ver EQM e as experiências fora do corpo da mesma forma, se você entender pelo menos o que foi dito aí nesse vídeo. Então, fica aqui a minha forte sugestão para que vocês assistam. Agora, se você se interessa por temas que envolvem outras dimensões, vida após a morte, experiências, EQMs, evolução da consciência, temas de autoconhecimento, não perca tempo, se inscreva aqui no canal, aperte o botão de se inscrever, porque os conteúdos aqui têm muito a agregar na tua evolução pessoal. Então, se inscreva e faça parte aqui da nossa dimensão. E se quiser ajudar na nossa missão, no nosso propósito de divulgação da experiência de quase-morte pelo mundo, ou para o máximo de pessoas que a gente puder, curta o vídeo, porque isso não depende de mim. Quanto mais curtidas o vídeo tiver, mais ele vai ser recomendado para pessoas que não conhecem esse assunto. Então, a sua curtida é fundamental para nos ajudar e fica aqui meus votos de gratidão, se puder contribuir, que parece pouco, mas na verdade representa muito para a gente. De introdução aqui também, quem quiser, seja membro do canal, no lado do botão de se inscrever. Nós temos aí vídeos exclusivos, nós temos... Esse vai ser o próximo vídeo que está em fase de finalização, deve ser essa semana, no Mais Tragá na próxima. E não dá para colocar um vídeo assim, falando abertamente, porque a plataforma não aceita e até vai punir o canal. Esse aqui foi o último vídeo postado, está lá, também dentro da área da sexualidade, está uma hora que eu falo sobre EQM, questões aí, em relação à sexualidade fora do corpo. Enfim, sem contar as nossas lives, temos uma live por mês para falar das técnicas para sair do corpo. Então, dê uma olhada na área de membros, veja se vale a pena para você. No canal ele tem uma playlist com os vídeos já publicados para os membros, está certo? Então, feitas as devidas introduções, eu levo aqui meus 5, 6 minutos para começar. Ah, uma última sugestão também. Eu não vou colocar aqui, porque acho que até acabei tirando, mas eu participei semana retrasada, se não me engano, de uma live, de um podcast, do Lutz Podcast. Aqui no canal também tem o link para dar uma olhada, lá eu falo sobre a experiência de quase morte. Foram quase 3 horas para falar de experiência de quase morte. Foi muito legal. Então, dê uma olhada, vale muito a pena. Se puder também curtir o vídeo lá para espalhar para mais pessoas. E semana passada também estive no canal do Flávio Vale, falando sobre experiência de quase morte e vidas passadas. Também foi mais de 2 horas de bate-papo. Foi show de bola. Então, eu vou se lembrar, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, depois que o canal vai acabar. No primeiro comentário do canal aqui, eu coloco os links, tanto do podcast do Lutz, quanto do semana passada do Flávio Vale. Está certo? Então, valeu aí por, né, quem está podendo nos ajudar nesse processo. Bom, então, feitas as minhas introduções, já estou me estendendo demais. Ah, sem contar que, se você está no chat, hoje, vamos falar aqui na experiência de quase morte de gelo. Experiência no frio. Então, vamos te casar, porque o Paraná aqui está muito, muito frio. Noite de hoje não está fácil. Então, já meu boa noite a todos do chat aí. Gente, dúvidas, perguntas, colocações, quer colocar a sua cidade, seu estado, onde você está falando, do seu país. Coloque, já tivemos pessoas dos quatro cantos do mundo aqui, tudo que é lugar do Brasil. Se quiser, também coloque. Enfim, qualquer dúvida ou comentário, coloque aqui no final, eu passo a atenção para vocês do chat. Está bem? Bom, finalmente, então, depois dessa introdução longa, mais do que o normal, em função do nosso centésimo, voltei para contar. Vamos passar agora o relato de hoje. E o relato, deixa eu colocar aqui os dados. O relato de hoje é do Rony, identificado apenas com o sobrenome D. Aconteceu em 1996, se não me engano, recentemente eu fiz uma mesma, que era, não sei se foi a última ou penúltima, voltei para contar, também era em 1966. lá nos Estados Unidos e a causa foi um acidente de trenó. Então, uma experiência aí no frio, tudo a ver com o dia de hoje em boa parte do Brasil. Se você está no norte, nordeste, talvez. Não saiba do que a gente está falando, não sabe do que eu estou com esse casaco. Mas, o Rony, então, começa o seu relato de experiência de quase-morte da seguinte maneira. Eu estava descendo um beco que cruzava uma avenida ao fundo. Não consegui parar antes de entrar na avenida. Lembrando que ele estava no trenó, tá certo? Saí da rua e bati com a cabeça no para-choque dianteiro de um cadilá que branco. Naquele exato momento, eu me deixei e estava na calçada. Eu não estava mais no chão. Eu estava pairando. Havia uma garota da minha idade Ah, só lembrando, ele tinha 15 anos nessa época, tá? Então, um rapaz de 15 anos de idade. Havia uma garota da minha idade parada no chão ao meu lado segurando a cabeça e gritando. Eu pude ouvi-la e olhei para ela. Ela estava com muito medo do que estava vendo. Então, eu me virei e olhei na direção que ela estava olhando. E era eu e eu estava prestes a ser atropelado por um carro. Naquela época, me veio o conhecimento de que se eu quisesse ter alguma chance de viver, precisava diminuir a velocidade do carro para que quando o pneu passasse por cima de mim, o corpo tivesse que estar de costas. Eu sabia de alguma forma que se o carro me atropelasse de bruxos, eu não sobreviveria. Reduzi a velocidade do carro e fui orientando-o quando passar por cima do meu corpo. Consegui que passasse por cima dele, virado para cima e agora tinha que acontecer a mesma coisa com o pneu traseiro. O carro, tão rente ao chão, estava fazendo o corpo que era o meu rolar sem parar. Uma vez que chegou perto do pneu traseiro, reduzi a velocidade do carro novamente, então ele passou por cima de mim, virado para cima. Ele fez, ele me atropelou virado e agora a carroceria estava presa atrás do pneu traseiro e uma grande moita de neve que estava presa no carro. Observei aquele carro arrastar meu corpo até cruzar a próxima estrada e quando o carro atingiu o declive da via, o meu corpo caiu. Me lembro de estar feliz por ter acabado, mas a garota ainda estava gritando. ela gritou durante todo esse acontecimento. Porque ela estava gritando, um homem saiu de sua casa pela porta dos fundos, olhou para a gente e olhou na direção do que a garota estava vendo. Ele me viu, ou melhor dizendo, viu meu corpo e correu até ele. O meu corpo engatinhava, usando apenas o braço esquerdo. Acho que estava tentando ir para casa, não tenho certeza. Enquanto o homem corria na direção do meu corpo, tentei dizer à garota que estava bem, mas ela não podia me ouvir e nem me ver. Tentei agarrá-la, mas minhas mãos passaram por ela. Esse foi o ponto em que eu estava começando a entender o que estava acontecendo comigo. Mais uma vez, olhei para o meu corpo. O homem chegou e o agarrou embalando a minha cabeça. Ele olhou de volta para sua esposa e disse, chame uma ambulância que a criança está morrendo. E a menina ainda estava chorando muito. Naquele instante, me disseram para voltar ou avançar. Fui até o meu corpo, mas não andei. Eu apenas flutuava. Eu estava pairando sobre ele quando novamente me disseram, está ficando tarde, decida o que você quer fazer. Enquanto eu olhava lá embaixo, eu disse, eu não vou entrar lá. Meu corpo estava sangrando pela boca, ouvidos e nariz. Eu podia ver a dor que sentia, então eu disse mais uma vez, eu não vou voltar lá. Foi quando eu saí daquele local. Parecia algum tipo de máquina ligada, pois eu estava nesse túnel muito escuro, com um ponto de luz muito pequeno bem na minha frente. Eu podia me sentir avançando em direção à luz. Ao me aproximar dela, notei que ela era mais brilhante do que qualquer outra luminosidade que eu já tenha visto na vida, mas não machucou meus olhos. O sentimento que tive ao me aproximar foi um sentimento de amor, meio como se você estivesse nos braços de sua mãe, só que muito mais intenso. E ao me aproximar ainda mais daquele ponto de luz, não senti medo nem me preocupei com nada. Sentia que estava tudo bem. Ao sair do túnel, tudo ficou muito nublado, mas pude distinguir figuras de pessoas caminhando em minha direção. Não vi seus rostos, eles apenas passaram por mim, tanto na minha esquerda quanto na minha direita. Me afastei mais do túnel, só que aí fiquei com medo, com medo de não encontrar o caminho de volta, e fiquei ouvindo o som da água pingando, como se estivesse um túnel com eco. Andei mais um pouco e deparei com um par de degraus. Os degraus eram de ouro maciço. Me lembro de pensar que se eu pudesse dar alguns passos de volta para minha mãe, tudo ficaria bem. Minha mãe ficou viúva por muito tempo e passamos por dificuldades ao longo do caminho. Ao lado dos degraus havia uma placa que dizia voo e aí uma incógnita. Não consigo me lembrar do número, mas era um número de três dígitos. Então, como se fosse um aeroporto, voo e três números. Foi quando ouvi e notei alguém descendo nas escadas de ouro. Corri uma curta distância dos degraus e me ajoelhei no nevoeiro para não ser visto. quando essa pessoa começou a descer os degraus, pude ver seus pés e tornozelos, depois suas pernas. Senti que conhecia essa pessoa, mas não tinha certeza de quem era. Quando ele desceu os degraus, pude ver que em seu peito havia ramalhete branco. Eu deveria saber naquele momento quem era, mas eu não sabia. Meu pai tinha um ramalhete branco no peito em seu caixão antes de enterrá-lo. Quando seu rosto apareceu, vi que era meu pai. Eu tinha seis anos quando ele faleceu. me levantei e comecei a correr em direção às escadas gritando pai, pai, ó pai, sinto muito pelo que eu fiz. Ele sorriu para mim. Pude até ver seu dente de ouro e ele parou de descer os degraus. Então ele me disse não importa contanto que você esteja realmente arrependido pelo que você fez. eu respondi sim pai eu sinto muito e ele perguntou que tal você vir morar comigo por um tempo e eu disse sim eu gostaria muito ele estendeu a mão para que eu viesse e eu fui com ele ele agarrou minha mão se virou e começamos a subir as escadas de ouro demos alguns passos e paramos ele suspirou e me perguntou o que há de errado sua cabeça estava para baixo olhando para o chão e ele nunca mais olhou para mim e eu respondi eu não posso ir com você mamãe e Richie meu irmãozinho vão chorar muito naquele exato momento ouvi algo como se fosse um toca discos indo para trás senti dor muita dor e não conseguia mais respirar abri os olhos e vi um homem me segurando foi o homem que saiu de sua casa enquanto a garota estava gritando tentei falar com ele mas não consegui doía muito para respirar finalmente consegui dizer algumas palavras e não estou orgulhoso do que eu disse e minha frase foi não consigo respirar seu FDP seu filho dá três pontinhos ele disse que tudo bem espere uma ambulância está a caminho e havia nesse momento um monte de gente ao nosso redor eles devem ter vindo quando eu estava fora do meu corpo alguns disseram que conheci um homem e eu os enviei para contar a minha mãe porque o nosso apartamento ficava apenas a um quarteirão de distância quando a ambulância estava chegando minha mãe veio junto ela caiu na neve correndo em minha direção e eu ri para mim mesmo enquanto estávamos na ambulância para sair me lembro de entrar e sair do meu corpo observando minha mãe a enfermeira eu toda toda vez que batíamos em um buraco ou fazíamos uma curva a dor era tão forte que até ameaçava minha vida descobri mais tarde que o meu corpo foi esmagado a maioria das minhas costelas estava quebrada e presa em meus pulmões minha cavidade corporal estava se enchendo de sangue os médicos do hospital disseram a minha mãe que não podiam fazer nada no meu caso ele está enchendo a cavidade com sangue e se o abrirmos ele vai sangrar disseram para ela me lembro de coisas acontecendo tanto intermitentes quanto contínuas e minha família inteira estava lá no hospital em um dado momento seis médicos estavam ao meu redor conversando minha mãe mandou chamar um padre para que fossem dito meus últimos direitos ela não sabia e nenhum médico também o que eu sabia que era que eu ficaria bem quando o padre T não quis identificar o nome do padre quando o padre T chegou tentei falar com ele mas não consegui eu só conseguia mover meu braço esquerdo e minha cabeça de um lado para o outro eu continuei estendendo a mão para ele uma vez e depois outra o padre olhou para os meus olhos e eu balancei a cabeça dizendo não nós não conversamos mas nos comunicamos ele olhou novamente para os olhos com um sorriso como se dissesse você esteve lá e vai ficar bem e eu balancei minha cabeça respondendo que sim ele então disse a minha mãe ele vai ficar bem e disse que eu não precisava receber as últimas palavras é mas mesmo assim ela insistiu que fosse feito enquanto ele falava continuamos sorrindo um para o outro como em uma conversa do tipo nós sabemos mas eles não e o hospital manteve uma vigília de 24 horas sobre mim tomando sinais vitais às vezes os médicos falaram para minha mãe se conseguimos estabilizá-lo vamos operar mas eu sabia que não haveria nenhuma operação nas primeiras horas da manhã eu adormeci a enfermeira entrou em pânico e começou a me dar oxigênio e a pedir ajuda mal sabia ela que isso ia entre aspas explodir meus pulmões com oxigênio pois estava perfurando meus pulmões pelas costelas quebradas eu não podia lutar contra ela ou os outros que responderam ao seu pedido de ajuda eu só conseguia mover meu braço esquerdo mais uma vez deixei meu corpo físico e observei enquanto eles tentavam me ajudar e finalmente um enfermeiro disse tire o oxigênio e eles o fizeram finalmente eu estava bem de manhã os médicos começaram a chegar um a um e eles estavam discutindo minha condição e não conseguiam explicar o que aconteceu comigo de um dia para o outro mas eu sabia finalmente os médicos saíram e disseram para minha família não podemos explicar mas não encontramos nenhum sangue em sua cavidade ele está estável e vamos continuar o vigiando mais tarde durante a minha internação mandaram um psiquiatra falar comigo sobre a minha experiência mas eu não disse nada a ele muito esperto bom essa foi a experiência do rony uma experiência muito interessante em diversos aspectos bom eu já vou passar a atenção para o chat então dúvidas perguntas e questionamentos vão colocando que eu vou responder mais tarde lembrando quem quiser também curta o vídeo dê o seu like a nossa meta de curtidas de 100 likes durante a live se possível porque isso ajuda impulsionar o vídeo então se você puder contribuir agradeço imensamente bom primeiro ponto que existe eu já li algumas vezes aqui não voltei para contar um fenômeno chamado de dilatação do tempo e isso aconteceu aqui também durante o acidente dele ele viu as coisas passando devagar e depois ele teve então a sua experiência fora do corpo agora isso acontece em muitas em muitos casos de experiência quase morte porque a pessoa de repente ela passa por um processo grave e quando ela assusta ela vê alguma coisa acontecendo não sabe o que está havendo e de repente quando ela vê há uma multidão há uma aglomeração de pessoas e quando ela se dá conta em torno do corpo dela e com ele também foi assim não uma aglomeração de cara mas ele viu uma garota gritando apavorada e quando ele olhou para ver o que estava assustando tanto essa menina ele viu o corpo dele já caído que ele tinha batido a cabeça já sangrando e totalmente inconsciente ali e aí foi que ele entendeu começou a entender que ele estava pairando no ar e ele até flutuou até o corpo dele essa flutuação nós que estudamos experiências fora do corpo chamamos isso de volitação extra física ou seja você volita você voa flutua boia você simplesmente sai aí volitando facilmente pelo ar indo em qualquer direção que você quiser e assim ele fez indo em direção ao seu corpo físico e olha só que coisa ele viu o corpo dele ali viu a menina gritando e um ponto muito interessante que ele não dá muita dica não dá muita ênfase mas que é um ponto raro em várias experiências de quase morte é o fato de ele entender que ele ia ser atropelado por um carro e já estava no chão ali e ele entendeu que o carro ia passar por ele mas ele sabia que ele não podia ser atropelado entendeu que se isso acontecesse seria fatal para ele e aí ele diz que se ele quisesse ter alguma chance de vida ele tinha que diminuir a velocidade do carro e assim ele fez agora como que ele fez isso ele de alguma forma com as suas energias foi falar ou foi falar não ele não seria ouvido mas ele conseguiu interagir com a pessoa que estava dirigindo aquele carro como é que ele conseguiu diminuir ele falou que ele conseguiu diminuir a velocidade dele provavelmente quem estava dirigindo devia ter tido algum susto devia ter pisado no freio alguma coisa assim mas interessante essa correlação que ele diz que ele precisava controlar diminuir a velocidade do carro e o carro teria que passar por ele de um jeito certo ou seja ele deitado de costas por asfalto de barriga para cima para que assim ele conseguisse sobreviver então ele segundo ele ele conseguiu diminuir a velocidade do carro agora como é difícil pensar em caso de a pessoa fora do corpo ele atua na matéria isso pode acontecer pode sim então veja bem eu posso durante a noite enquanto eu durmo sair do meu corpo ir até um local e derrubar um objeto ou fazer criar algo entende que possa afetar diretamente a matéria isso pode ser feito é mais raro mas é possível existe até por exemplo caso você nunca tenha ouvido falar testes onde pessoas que se dedicam a sair do corpo podem fazer é um treinamento onde você na sua casa por exemplo você pode colocar um prato ou uma um local uma farinha muito fina sabe bem branca bem fina e você deixa ela super lisa deixa ela plana seja num prato seja onde for mas aquela superfície aquele pozinho fino totalmente ali nivelado sem nenhuma marca obviamente nesse local não é indicado ter um ar condicionado nem um ventilador nada que vá perturbar aquele pó fino então deixa aquela superfície extremamente lisa com aquele pó e ao deitar você vai tentar você vai buscar sair do corpo você vai usar as técnicas e qual que vai ser o seu objetivo fora do seu corpo colocar uma mão nessa superfície e apertar para tentar influenciar na matéria se a pessoa tem muita energia densa chamada ectoplasma ectoplasmia ela pode sair do corpo e nessa superfície é nesse pó nessa farinha por exemplo fica os contornos da mão dela então quando ela acorda ela vai olhar e está lá muito leve muito intenso o contorno da mão e tem muitas pessoas que já fizeram isso então veja a experiência fora do corpo a gente pode atuar na matéria é difícil é complicado é se você conseguir colocar a sua mão nessa farinha conseguir fazer esse contorno meus parabéns porque já é algo muito difícil mas veja é uma farinha um pó fino imagina você com as suas energias fazer um carro parar um carro em velocidade de movimento muito mais complexo eu não vou dizer impossível porque para a consciência poucas coisas são impossíveis a consciência a rigor pode superar tudo mas é muito improvável muito impraticável então como que ele conseguiu essa diminuição do carro fica aí a questão se ele interagiu realmente com o carro se ele interagiu com o piloto quem estava dirigindo enfim várias possibilidades aí faltou mais detalhamento da parte dele para a gente poder entender o que de fato aconteceu e aí o carro passa com a roda as primeiras rodas do jeito certo o corpo dele rolando e tinha que passar do mesmo jeito e ele segundo isso também conseguiu e a roda de traseira também passou do jeito certo e ele acabou sobrevivendo mas mesmo assim nessa situação você vê ele não relata que está desesperado está com um processo de agonia uma aflição permanente nada disso ele está ali querendo se salvar mas não há um emocional assim tão perturbado tão desequilibrado apesar dessa situação dramática pelo qual ele passou então esse é um ponto interessante para se colocar é outro ponto também deixa eu ver o que mais tem aqui colocado ah é em relação a menina então ele falou que a menina estava gritando estava ali desesperada e aí ele muito amadoramente como a maioria das pessoas quando tem a sua primeira experiência fora do corpo ou sua primeira experiência de quase morte ele foi para a garotinha tentando acalmar tentou falar com ela e ela nem deu bola para ele não estava nem aí e aí ele tentou abraçar a menina e ele atravessou ele passou né o seu corpo sutil a sua réplica ali a sua forma humanoide translusta passou pelo corpo da menina e ele viu que ele não conseguia nem tocá-la e nem se comunicar com ela e isso também é algo muito comum nas pessoas que querem passar ou que às vezes não tem noção de que elas estão fora do corpo ou que estão numa EQM elas querem conversar querem dialogar querem questionar e ela fica confusa às vezes mas por que que não estão me ouvindo o que que estão me ignorando o que que está acontecendo aqui e não acha que isso é algo tão ah mas que absurdo que coisa nada a ver gente a maioria das pessoas quando sai do corpo são assim e muitas pessoas após a morte ficam anos décadas nesse tipo de condição falando e ninguém escuta ela fica confusa fica brava fica irritada e não se dá conta que as pessoas não a enxergam não se comunicam com ela que ela está invisível para os outros olhos naqueles ambientes isso é muito mais comum do que se pensa portanto não ache que é uma coisa assim do outro mundo ou foi uma falha do relato de nada disso isso é muito comum realmente agora um ponto também que chama atenção na experiência do Ronnie é que ele falou que quando ele estava passando quando ele viu o corpo dele ali no chão ele percebeu que o corpo dele estava engatinhando usando apenas o braço esquerdo como ele mesmo relata como se estivesse tentando ir para casa mas veja uma pessoa fora do seu corpo ele não o corpo a princípio não responde sem você dentro dele existem ações mecânicas instintivas e até certo ponto inconscientes acontecem provavelmente foi o que aconteceu com ele porque ele fora do corpo viu o corpo dele se rastejando usando apenas o braço esquerdo que era o que ele conseguia veja uma pessoa ela pode sair do seu corpo por exemplo e o corpo dela fica rolando na cama o corpo delas até sentar na cama deitar em alguns casos mais raros o corpo sonâmbulo é possível acontecer também há pessoas estando fora dele ou desencaixada então o corpo pode andar voltar tudo isso pode acontecer mas são casos também que acontecem bem menos vezes mas aqui ele viu o corpo dele engatinhando se arrastando usando apenas o braço ele pelo menos ela não tinha consciência do que estava acontecendo eu vejo que é improvável que ele estivesse controlando o próprio corpo de modo inconsciente o mais plausível é que de fato seja uma reação instintiva do corpo dele buscando ajuda buscando aí ter algum tipo de saída para aquele processo para aquela para aquela dor aguda que o corpo estava aquele choque aquele trauma que o corpo estava ali passando por ele está certo mas é um ponto interessante do relato outra questão depois ele foi viu que ele estava ali no túnel de luz um túnel que ele estava vendo ali e era uma luz quando ele chegou parecia uma luz pequena mas quando ele se aproximou mesmo ele viu que era uma luz muito forte na verdade a luz mais intensa que ele já tinha visto na vida mas que não machucava seus olhos isso também é um relato muito comum nas EQM dessa luminosidade dessa energia intensa forte poderosa mas que não machuca a visão porque não são olhos a pessoa não tem mais olho físico e ela portanto não tem essa percepção de dor de embaraço ou de algum tipo de desconforto visual justamente por não ter mais um corpo físico e mais uma vez também ele percebeu um sentimento de amor intenso quando ele se aproximou e chegou quando ele saiu do túnel de luz aquele amor ostensivo aquele senso de fraternidade de afetividade ou de mega fraternidade como chamamos na ciência da consciência e a pessoa fica então ela ficou totalmente imersa ali interessante o relato a analogia que ele faz que era um amor tão forte como se você estivesse no colo da sua mãe só que muito mais ostensivo interessante o modo como ele coloca e depois então que ele estava ali que ele saiu do túnel ao invés de ser isso é um ponto também que não é tão comum nas EQM geralmente você vai para locais luminosos locais paradisíacos uma natureza bela energias voaçantes e assim locais muito bem iluminados isso é um ponto e o Ron ele não foi para um local assim ele foi para um local cheio de neblina apesar desse sentimento de amor de aceitação e tudo mais ele foi num local onde ele não via as pessoas mas ele viu os seres que estavam ali passando ao redor dele naquele ambiente muito cheio de neblina significa que esse local era negativo provavelmente não pelo que veio acontecer depois essas pessoas que passaram por ele ou não o viram ou se viram não deram muita bola porque isso acontece não acha que que você chegou no local fora do corpo que você vai ser recebido com trombetas com aplausos com pessoas abrindo os braços feliz em te ver muitas vezes é como sair na rua mas é ignorado as pessoas passam pela gente e nem se dão conta ou não se importam literalmente claro que há consciências também que não percebem que uma pessoa está fora do seu corpo isso também pode acontecer às vezes você pode até dizer para a pessoa olha eu estou fora do meu corpo tudo que eu vi aqui toda a nossa conversa eu vou voltar lembrando de tudo e a pessoa e por incrível que pareça muitas consciências extra físicas ou seja muitas pessoas que já descartaram seu corpo ficam até admiradas o que? você está fora do seu corpo? você vai lembrar disso? muitas delas ficam assim embasbacadas se questionando como é que pode alguém sair estar fora do corpo e depois voltar para ele lembrando de tudo não ache que é porque a pessoa morreu que ela sabe de tudo muitas após a morte após o descarte do corpo não sabem que existe as experiências de quase morte que existe as experiências fora do corpo por isso que eu digo curta o vídeo para que todas as pessoas saibam após a morte podem associar isso aqui é saída do corpo isso aqui é EQM isso aqui é isso aqui é aquilo então informação é sempre importante mesmo para quem passa dessa vida intrafísica para as outras dimensões extra físicas tá certo? agora um ponto interessante é ele falar que ele de repente ficou com medo de não encontrar o caminho de volta como aquela fábula das crianças que jogam pedaços de pão pelo caminho para poder saber voltar e de repente o pão os animais comeram o pão eles perderam a trilha muitas pessoas às vezes relatam esse tipo de ocorrência também ela sai do corpo dela e fala peraí mas se eu não souber voltar ou então eu estou muito longe de casa eu estou em outro planeta estou em outra estrilha estou em outra galáxia como é que eu vou voltar para casa também é mais um processo fruto da ignorância e do desconhecimento em relação a esses assuntos porque se você já teve uma experiência pelo menos uma mais ou menos lúcida fora do seu corpo você deve saber que o difícil é permanecer por lá pensou no corpo você volta pensou na sua casa você volta tudo que você bobeou deu bobeira teve um pensamento inconveniente um pensamento de medo meu corpo preciso voltar para ele pronto você já está perto dele já está voltando pensamento é poder pensamento é ação em todas as dimensões inclusive a nossa aqui mas especialmente nessas dimensões mais sutis ali pensou voltou pensou executou então o medo dele se ele soubesse que é só pensar e ele está de volta não teria passado por nada disso não é mesmo já estou finalizando aqui para passar deixa eu ver o que é mais ah e aí realmente um ponto interessante aqui que ele viu nos degraus ele viu os degraus nas escadas de ouro e ele viu que havia uma placa que dizia voo e depois três números que ele não lembra qual é é muito possível que essa informação que havia ali traria algo de muito significativo para a vida dele um voo muito importante que ele iria fazer ou um voo que ele iria evitar já pensou por exemplo se o Rony for descartar o corpo morrer falecer através de um acidente aéreo já pensou se essa foi uma indicação para ele no sentido ó no voo tal você vai passar para lá de cá e vai finalmente subir essas escadas douradas já pensou isso é possível mas voo nessa hora uma experiência fora do corpo uma EQM dessa nada é por acaso é uma pena que ele não falou qual a relação dele com a aviação se ele voa muito ele é americano geral americano tem uma condição de vida melhor anda bastante de avião mas que voo era esse era um voo de uma mudança de cidade era o último voo o voo no qual ele ia morrer era um voo no qual tinha a ver com a família dele com a mãe com o irmãozinho que ele tinha deixado enfim muitas possibilidades que é uma pena que não tenha colocado isso mas esse tipo de detalhe muitas vezes não é só um detalhe não é um ponto gigantesco é um detalhe imenso para elucidar ou para colocar certas comprovações posteriores uma pena que ele não viu o número e também talvez não tenha associado quando ele deu o depoimento quando ele deu o relato dele para os pesquisadores mas que coisa outra questão quando ele estava ali vendo aquele naquela escada de ouro ele viu que estava alguém descendo por ela e então correu naquele nevoeiro tentando se esconder viu ali os pés da pessoa e foi então que ele viu que isso eu achei muito interessante a simbologia ele viu que naquela pessoa no peito dele daquele ser tinha um ramalete branco e ele não associou com o que? que o pai dele no caixão tinha um ramalete branco antes dele ser enterrado mas foi quando ele viu o rosto que ele falou nossa pai é você pai quer dizer foi um reencontro com um parente já falecido muitas pessoas aqui voltam e meia no canal nas lives que perguntam mas peraí eu posso sair do meu corpo posso ter uma EQM e me encontrar com pessoas que já faleceram sim é muito possível igual o Rony fez aqui ele matou a saudade do pai dele saiu correndo foi lá abraçar e tal foi reencontrar essa pessoa e sim fora do corpo você pode abraçar tocar sentir realmente a pessoa sentir a energia dela sentir aquele ser novamente na sua frente perante você por isso que é sempre dito que ninguém perde ninguém nós nos afastamos temporariamente daqueles com os quais nós amamos ou com aqueles com os quais nós também não nos dávamos bem mas toda separação tende a ser temporária inclusive muitas vezes durante a noite especialmente durante a noite nós somos visitados por seres amigos parentes e todo tipo de companhia saudável negativa que vocês possam pensar para fazer uma visita para nos ajudar para nos rever o que nos falta muitas vezes é o conhecimento as técnicas e a lucidez a capacidade ou a sensibilidade o parapsiquismo para perceber essas companhias para perceber essas situações e poder tirar mais partido disso claro que a qualquer momento do dia a gente pode ser visitado por ex-parentes por pais por mães que já se foram por irmãos tudo isso pode acontecer mas nessas experiências se você tem algum interesse de reencontrar alguém vale muito a pena só há só faço aquela velha indicação de sempre que a morte ou a dessoma quer dizer o descarte do corpo o descarte do soma dela tenha sido feito há mais de seis meses pelo menos antes disso você pode mais atrapalhar a pessoa do que ajudar inclusive a si mesmo então é preciso saber entender e aceitar que tem que ser dado tempo ao tempo e depois de meses depois de pelo menos seis meses você pode aplicar técnicas para sair do corpo e encontrar com essas pessoas como o Ronny fez matar a saudade rever desde que obviamente o seu apego seja não haja apego mas seja uma postura uma convivência mais saudável mais equilibrada se alguém que você não suporta ficar distante você precisa a todo custo estar sempre perto dela eu posso quase afirmar que a experiência fora do corpo não vai te ajudar porque com o tempo você vai acabar perdendo esse tipo de coisa porque a intenção ainda é muito primária é bom rever de vez em quando é bom mas estar sempre perto não querer abrir mão daquele ser que já não tem mais um corpo físico está equivocado a tendência é não ajudar em nada até piorar em certos pontos tá bem mas vá lá vai encontrar essa pessoa vá rever se você achar conveniente ah só um detalhe aqui essa escada de ouro como acontece em muitos locais é uma criação mental será que foi o pai dele que fez fica aí uma questão é possível ou um outro ser que às vezes estava ali intangível estava invisível patrocinando essa experiência de quase morte que muitas vezes criou aquele ambiente aquela ambientação que de alguma forma podia ser favorável para ele essa escada veja ela não existe em todas as EQMs é muito raro ter uma experiência assim quando tem é porque se cria essa ambientação essa decoração ou esse local mais apropriado para mexer com a pessoa por alguma razão então Ronin tem uma questão maior com ouro não sabemos é possível em vidas passadas tem alguma coisa a ver com escadas também é uma possibilidade enfim de qualquer forma essa escadaria porque não é uma escada de ouro maciço fora do corpo em outras dimensões como eu falei lá no último vídeo que eu indiquei para vocês aqui não existe ouro em outras dimensões não existe diamante tudo é energia tudo é criação mental uma pessoa com habilidade conseguir criar o ambiente que ela quiser escada de ouro escada de cristal escada de diamante escada de de tábua escada de bambu escada de pedra ela faz o que ela quiser literalmente tudo o que ela quiser e essa criação mental ao que tudo indica foi para chamar a atenção dele de alguma maneira agora será que o pai dele tem alguma relação com ouro o pai dele tem alguma relação com escada tudo isso teria que ver mas pena que ele não deu indicativos em relação a isso mas o ramalete branco ali foi bem sugestivo e bem legal ah e para já finalizando aqui tem dois pontos para finalizar que eu acho muito interessante se falar primeiro depois que ele teve EQM dele ele teve várias experiências fora do corpo inclusive quando ele estava na ambulância com a mãe e a enfermeira ele falou que ele teve várias experiências fora do corpo que ele saia e via o corpo dele ali a enfermeira e a mãe dele na ambulância ou seja ele tinha retornado de EQM mas ele estava ainda muito desencaixado como falamos com muita descoincidência os corpos deles ainda estavam ali não totalmente aglomerados não totalmente afinizados a ponto de ficarem coesos ininterruptamente então como ele estava indo com as costelas ali todas quebradas o pulmão aquela questão toda essa condição do corpo tão ruim deve ter favorecido ele ter essas outras experiências fora do corpo inclusive no próprio hospital em dado momento ele cita também que os enfermeiros estavam ali tentando salvá-lo ele saiu do corpo e viu tudo de longe toda a operação ali para tentar ajudá-lo e isso também não é tão comum nas experiências de quase morte muitas delas a pessoa até pode ter experiências fora do corpo momentos dias semanas meses depois ela pode ter certa tendência ou facilidade de sair do corpo mas logo após a equipe ficar saindo e voltando para o corpo não é tão comum mas é totalmente plausível muito possível sim certo uma pessoa que às vezes treina a saída do corpo tem dias que ela está assim ela sai do corpo várias vezes durante a noite a dias que são diferenciados mas no caso dele é em função da sua saúde precária da condição complexa complicada de saúde que ele estava passando naquele instante e para finalizar aqui minha análise que eu já estou falando demais ele fala que a questão da cura que os médicos não souberam explicar porque ele deveria ter muito sangue ali dentro da cavidade dele muitas perfurações e tudo mais e os médicos até falaram para a mãe olha ele não tem solução não tem o que fazer se operar ele vai perder mais sangue vai morrer mais rápido e vai fazer o que se não pode operar uma hora vai encher de sangue e tal o organismo vai entrar em colapso e ele vai morrer a mãe chamou até o padre que ó vamos fazer tentar fazer a melhor passagem para ele foi o melhor que a mãe pôde dar para o seu filho mas ele sabia durante todo o tempo que ele ia ficar bem ele tinha ouvido que ele podia voltar ele na verdade quis voltar ele não quis ir com o pai porque ele falou olha minha mãe e meu irmãozinho precisam de mim vão chorar eu não posso ir com você e ele resolveu voltar para o corpo mas já sabendo que tudo aquilo seria superado justamente porque havia possibilidade de escolha isso significa que havia a chance de voltar totalmente a vida sem correr risco e sem morrer logo depois porque não faria muito sentido a pessoa falar para você você quer voltar ou você quer ficar não quero voltar aí você volta pouco depois você morre não faria sentido algum e ele sabia que ele ficaria bem e de repente os médicos quando eles vão olhar falam e agora não tem sangue aqui está tudo bem com ele ele vai ficar bem até mandaram ele para a aula psiquiátrica para ele falar sobre o que ele tinha passado e ele muito espertamente não falou nada porque em geral a psiquiatria por não entender esses assuntos vai só piorar vai passar remédio tarja preta vai passar vários procedimentos que vão apenas piorar a pessoa porque para eles a EQM não existe para eles a experiência fora do corpo é um delírio é algo fantasioso mal sabem eles como é que por exemplo o Ronnie vai sair do corpo e ver a garota tudo que ele viu ele nascer ele viu a garota gritando viu o corpo dele com sangue tudo que ele viu foi exatamente o que aconteceu tanto que quando ele voltou para o corpo dele após a EQM ele viu o mesmo senhor que ele tinha visto ele estava fora do corpo e ele vê um senhor saindo da casa dele indo para socorrê-lo pega lá a cabeça dele grita para a esposa chama a ambulância ele vê esse senhor que não estava na cena quando ele retorna para o corpo dele está esse senhor em cima dele e é exatamente o mesmo senhor ele não falou que ele viu uma pessoa sei lá um senhor de barba aí quando ele viu estava um senhor na verdade que estava de cavanhaque ou estava de bigode não era um ser diferente foi exatamente a mesma pessoa e também foi exatamente a mesma menina que ele viu porque quando ele estava no acidente ele não tinha visto a menina a menina ela gritou ela se desesperou depois que ele saiu da estrada lá bateu a cabeça e tal então tudo é coerente tudo que ele viu durante a experiência da EQM dele foi comprovado por si mesmo depois as pessoas quer dizer os personagens envolvidos a situação que aconteceu o atropelamento que ele viu tudo é coerente tudo bateu tudo uniforme quando ele vê os médicos tentando resgatá-lo ele sai do corpo ele fica olhando tudo a enfermeira com a mãe na boca enfim tudo que ele viu pôde ser comprovado então vai dizer para um psiquiatra vai entender alguma coisa não vai agora o caso da cura dele em alguns casos é possível sim esses amparadores ou melhor dizendo esse ser de luz como é chamado na EQM que são esses mentores guias esses seres que eventualmente nos ajudam muitos deles de fato podem às vezes tirar não apenas a dor mas tirar certos líquidos eles podem fazer operar certas ações entre aspas miraculosas que os médicos ficam peraí o que está acontecendo como é que ele foi salvo não tinha como isso acontecer mas acaba acontecendo isso também é muito comum nas experiências de quase morte eu estou falando demais gente então mais uma vez meu boa noite a todos aí do chat quem está me ouvindo se você chegou agora aqui na live volta esse vídeo volta aqui a reprodução para você ouvir desde o começo ali o relato de George Rohn que é um relato realmente bem interessante e com vários pontos mais raros e mais difíceis de acontecer em muitas experiências de quase morte ou EQM tá certo bom deixa eu ver o que vocês escreveu Eduardo Souza está por aí boa noite Alexandre boa noite Eduardo Indira está por aí muito boa noite Indira muita paz tudo de bom para você também temos o primeiro membro que escreveu Sebastião Aparecido seja muito bem vindo Sebastião boa noite pessoal de Cornelio Procopio do Paraná a Helena temos vários outros membros aqui a Helena boa noite a Cris e a Carla se esse Fences boa noite pessoal a Carla e a Cris que são as únicas que gostam de usar esses emojis aqui dos membros gosta do emojis do gatinho e outros aí muito legal Anaí Rosa está por aí boa noite Luciano está frio aí né Luciano está bem frio aqui não sei onde você está mas aqui está realmente bem complicado Indira como se coloca muito bom estar aqui hoje sempre agradeço a presença você sempre está contribuindo aí né Indira sempre escrevendo dando seu like até pedindo like de vez em quando muito obrigado pela sua por toda sua ajuda muito gratidão aí por tudo que você acaba contribuindo com o canal Rosilene Vasconcelos também está aqui hoje boa noite a todos boa noite Rosilene Paula a Paula do Distrito Federal de Brasília também está aí boa noite Paula Helena São Paulo muito frio para mim que o frio ainda ia chegar em São Paulo mas já chegou pelo visto então mais uma de casaco aí talvez ouvindo aqui a nossa live debaixo das cobertas às vezes debaixo ali do edredom Anaí Rosa aqui em São Paulo muito frio bom ouvir a live muito obrigado Anaí seja sempre muito bem-vinda Carla coloca tá frio aí menino aqui está um calor danado ah Recife pois é Recife vocês vendem vende casaco aí Carla ou é mito vocês não vendem vende só um moletom porque em Recife imagina deve estar um tempo ótimo se eu pudesse dava uma fugidinha para o Nordeste para não que o frio seja ruim mas calor é bom bom demais Indira Gomes Jequieda Bahia cidade sol muito calor estamos contrastando hoje aqui muitas pessoas com calor algumas pessoas com bastante frio pois é olha Nividal está hoje aqui também muito boa noite ali seja muito bem-vinda Fátima Borges coloca boa noite eu quero ser membro e gostaria de fazer Pix tem chave Fátima então aqui na descrição do vídeo eu coloquei um Pix aqui que dizia doar dinheiro que dizia doar alguma coisa em função da causa da EQM mas essa doação Fátima não funciona para ser membro tá para ser membro tem que ser pelo YouTube porque não sou eu que libero para você para qualquer canal para ver os conteúdos eu não posso chegar e falar Fátima passa um Pix aqui eu libero para você assistir as lives ou ver os vídeos eu não tenho esse poder de liberação quem faz isso é o YouTube então quando o canal se cadastra para assinar e assinar ser membro é 7 e pouco 6 e 90 7 e 90 uma coisa assim e aí ele pelos meios que você faz do YouTube ele que vai autorizar apenas o seu canal a você assistir tanto que se você não tiver logada na sua conta do YouTube você não consegue então eu não tenho essa condição não tem como fazer então eu sugiro a você para ser membro entra lá pelo se não aparecer no celular entra pelo computador tem um botão que você já vem pelo computador e lá você faz a sua inscrição faz seu cadastro se você não tiver se não me engano é só cartão se você não tiver cartão faça uma conta no Paypal isso quem falou foi vários membros que eu também não sabia que funcionava assim você pode fazer uma conta no Paypal e aí você coloca um saldo lá coloca lá R$8 no Paypal e você usa aquilo para para entrar como membro tá então é o jeito tá não adianta você mandar nada nenhuma chave Pix porque eu não tenho como liberar realmente é só mesmo pelo YouTube Paulo Friozinho bom Friozinho ótimo sim muito bom e a Fátima está escrevendo Litoral Norte Caraguatatuba São Paulo olha só a primeira pessoa pelo menos que fala que é de Caraguatatuba seja muito bem-vinda Fátima Bordes muito bom ter você por aqui Silvia Regina boa noite professora e a todos da live paz e luz de Campinas São Paulo muito boa noite Silvia Regina tudo bom para você também Sueli Amaro Sueli Marsola Ilha Solteira São Paulo boa noite olha só Ilha Solteira também primeira vez se alguém escreve daí mais uma paulistana que seja muito bem-vinda Sueli hoje estamos com poucas perguntas pelo visto só boa noite mas vamos lá ó mais uma membro aqui Andréa Ribeiro boa noite a todos a Andréa também está usando os emojis do gatinho né gatinho Daniel Lopes de Cotia São Paulo dá-lhe paulistanos aqui ó mais paulistanos com frio junto comigo não é igual a Carla igual a Cris estão lá em Recife passando calor quem dera Adila também está aí seja muito boa noite muito bem-vindo Adila boa noite perdi o sono entrei só para dar um like te vejo amanhã as melhores energias para nós Ah sim Adila você está aonde mesmo Adila é Espanha ou Portugal acho que é Espanha né acho que é Espanha agora eu me confundi tem porque Adila já fizemos aí a mentoria com ela e tem várias acho que da mentoria só um até hoje foi do Brasil os outros todos foram Portugal Espanha teve outro país também que agora não estou me recordando mas enfim boa noite para você Adila boas projeções para você Indira lembre do like na live depois do vídeo sim muito obrigado quem puder agradeço muito pelo seu like Maria Madalena também está por aí boa noite a todos Caxias Maria você é muito bem vinda Maria Madalena Anaí Rosa coloca será que eu perdo Anaí Rosa fez uma pergunta será que ele pediu perdão ao pai por algo que ele fez numa outra vida porque foi um acidente então Indira desculpa então Anaí eu não saberia dizer porque ele também não deu detalhes eu também achei isso um ponto interessante quando ele vê o pai dele ele pede desculpas pelo que ele fez dando a entender inclusive até pode ser dada a impressão de que de alguma forma ele poderia ter até mesmo ocasionado a morte do próprio pai mas veja quando o pai dele descartou o corpo físico ele tinha seis anos de idade difícil pensar que uma criança de seis anos possa ter feito algo de fato tão nocivo assim para o próprio pai para um adulto difícil pensar algo nesse sentido mas de qualquer forma ele pede perdão para o pai e eu imagino que deva ser algo dessa vida mesmo tá você citou que pode ser algo de vida passada é possível é possível é possível mas veja bem se fosse vida passada ele teria dado alguma indicação sabe de dizer que ele lembra de algo ou de que teve alguma ocorrência que ele se recordou teria uma sabe algo mais plausível algo mais sólido mais concreto que ele diria algo nesse sentido ele também durante a experiência dele durante a equipe não faz menção alguma em relação a vida passada não porque nem mesmo chamado fenômeno da revisão da vida ou da visão panorâmica ou flashback retrocognitivo onde a pessoa revia a própria vida do nascimento até aquele momento ele não teve isso quem tá me ouvindo aí se você acompanha as lives os relatos aqui do canal você deve saber que certas experiências as pessoas acabam ali revisitando a vida que acabou de acontecer mas não é só uma uma lembrança é um fenômeno complexo de resgate de memórias vivências e até percepções de pensamentos e energias dos outros que aconteceram durante a sua vida tá mas veja isso não aconteceu com ele ele não teve nenhum tipo de recordação de rememoração e ele até levou um certo tempo pra perceber que ele estava fora do próprio corpo portanto acho pouco provável que ele tivesse algum tipo de acesso ao que tudo indica deve ter tido ele deve ter tido alguma alguma postura às vezes muito desagradável alguma coisa muito ruim que ele ficou com aquilo e depois se arrependeu profundamente e tanto que ele o pai dele sentiu que as desculpas eram sinceras até falou se você tá arrependido de verdade então isso é o que vale mas o que que também uma criança pode ter sabe que uma criança de 6 anos bem que uma criança de 6 anos especialmente hoje em dia se bem que era na década de 60 isso mas as crianças são bem já até certo ponto conscientes a ponto de poder falar coisas ruins de magoar de ofender de xingar tem crianças de 6 anos que fazem olha muita coisa mas o que que ele fez o que ele lembrava de tão forte aí não sabemos dizer tá mas Anaí a sua consideração é até certo ponto interessante mas como ele não cita nenhuma rememoração nenhum tipo de memória durante a experiência de quase morte que ele teve acho mais provável ser algo dessa vida mesmo mas também uma pena que ele aí entra o processo da privacidade do indivíduo ele faz o relato ele conta que ele se arrependeu pelo que ele fez com o pai mas por ser algo familiar algo mais íntimo algo de foro pessoal mesmo ele acaba optando de não falar mas é claro que dá essa curiosidade de saber o que que aconteceu o que que ele fez para o pai o que que qual que é entre a relação deles o que que de fato pra ele ter esse tipo de arrependimento e sendo tão novo né antes do pai deles partir enfim o Olê comentou relato formidável realmente realmente o Olê é um relato bem interessante mesmo gostei bastante de falar ó o Clamir tá por aí também você muito boa noite Clamir Chapecó Santa Catarina legal você tá por aí de novo a Helena apagou a mensagem Rosilene coloca Rosilene Vasconcelos já ouvi falar que quando a pessoa vai falecer ela sente dias antes uma sensação de morte isso é verdade Rosilene não há uma regra em relação a isso tem casos por exemplo e aí a gente pode dizer que são bem mais comuns de pessoas ou indivíduos que antes da morte física elas acabam tendo uma melhora no estado dela na saúde isso é comum mas nem mesmo quando isso acontece a pessoa sente que ela está morrendo até porque Rosilene não existe propriamente uma sensação de morte o que existe muitas vezes é um sentimento negativo que a pessoa percebe que a vida dela está indo sabe uma coisa é mais uma emoção de como ela lida em relação a morte do que uma sensação de morte propriamente dita porque nós por exemplo que treinamos que temos experiências fora do corpo qual que é a sensação da saída do corpo não é uma sensação de morte porque não tem essa sensação às vezes vem uma pressão muito forte uma energia muito intensa podem sobreviver barulhos ruídos muitas vezes a sensação de estar crescendo como se fosse um balão tem várias sensações que antecedem uma experiência fora do corpo e veja essas sensações Rosilene ela varia de pessoa para pessoa inclusive varia dependendo do dia então eu posso ter uma saída do corpo e ter uma certa sensação num dia e no dia seguinte ter uma sensação completamente diferente então não existe um padrão não existe uma sensação e a mesma coisa em relação à morte porque muitas pessoas simplesmente se veem fora do corpo e notam que aquela conexão com aquele corpo se foi se rompeu aquele laço foi desfeito e a pessoa se sente então não é que ela sente ela sabe que ela não vai voltar para o corpo dela você está entendendo ela tem essa impressão o que essa sensação de morte que algumas pessoas citam mas também não são todas eu suponho não tenho dados para isso não me lembro de ter lido recentemente nada nesse sentido mas eu suponho que seja a minoria das pessoas que passam ou dão esse tipo de relato que ela sente que ela vai morrer o mais comum mesmo que se tem relato é da pessoa que está nas últimas ela está muito mal está às vezes desenganada pelos médicos e de repente a pessoa melhora subitamente ela começa a conversar com as pessoas fala às vezes relata experiências que ela teve ó encontrei com fulano ou eu fui para um lugar bonito ou isso ou aquilo até certo ponto isso é uma forma de consolar a família pelo que está vindo porque a pessoa fala que ela foi para um lugar bom que ela estava bem que ela estava feliz às vezes fala que isso foi um sonho não, eu tive um sonho mas foi muito nítido mas muitas a maioria sabe que não foi sonho sabe que ela reencontrou pessoas sabe que ela esteve em locais diferentes e depois disso ela volta então fala para a família a família isso sabe é um atenuante e quando a pessoa parte depois os familiares pensam poxa mas ela estava bem ela foi para um local bom ela sabe aquele relato acalma alivia tira um pouco o peso e a pressão que a morte ou que o descarte do corpo a dessoma a descarte do corpo físico acaba trazendo entende? então acaba sendo muito bom para a própria pessoa que volta podendo contar acaba sendo uma certa despedida indireta quanto serve também para a própria família que acaba tirando partido disso e vendo a experiência com outros olhos então isso acaba acontecendo mas sentir essa impressão que vai morrer suponho eu que seja uma minoria tá Rosilene não é uma sensação de morte é uma sensação de que ela não vai sobreviver entende? mas não é uma sensação é mais um emocional algo que instintivamente alerta a pessoa que ela não vai durar muito tempo tá? é às vezes aparece mensagem retratada eu não sei porque que aparece isso ah já sei que pode acontecer às vezes acontece quando eu vou programar lives aparece assim ó retirar comentários suspeitos comentários que possam serem devidos deixar para análise alguma coisa assim é mas eu realmente não sei talvez seja isso que alguns escrevam e aparece mensagem retratada eu não sei se isso está ativado ou não vou dar uma olhada agora não tem como mudar isso agora esses parâmetros realmente eu não consigo mudar mas quem sabe numa próxima vez eu vejo se tem alguma coisa para comentários alguma coisa assim enfim porque tem muita gente com mensagem retratada porque que está mensagem retratada eu não faço ideia porque esteja isso talvez eu esteja colocando alguma dessas mudanças de youtube posso ter mudado algum botão ali que eu não tenha visto e de alguma forma que vocês escrevem talvez o youtube interprete como uma coisa uma coisa suspeita e bloqueia a mensagem pode ser isso ou vocês estão apagando mesmo porque nem pagar a mensagem Helena pagar a mensagem a Paula pagar a mensagem não sei dizer o porquê se não foi vocês pode ser alguma coisa de configuração da live que agora eu me lembrei que tem isso daí bom Rosilene coloca já ouvi falar que quando a pessoa acabei dessa a Josi a Josi está por aí também muito boa noite Josi para você fala com ciências muito boa noite direto de São Vicente litoral de São Paulo olha só mais uma aí mais uma paulistana com frio até um bonequinho de neve que a Josi trouxe Josi se você chegou agora volta o relato aí relato de hoje tem a ver com neve tem a ver também com frio cita aí um pouco que nós aqui do sul e sudeste estamos passando tá certo Indira Gomes coloca professor hoje à tarde me deitei hoje à tarde me deitei três personagens me citaram um provérbio para eu escrever e guardar como um conselho mas infelizmente me faltou lucidez e não lembro do provérbio eu escrevi li entendi mas não lembro como assim Indira você escreveu o provérbio mas não lembra porque assim o indicado Indira para tudo que a gente tem é anotar na hora tá eu por exemplo já tive muitas frases uma pessoa que eu capto a ideia muito facilmente que tipo de ideia que você pensar frases sugestões então muito da chamada criatividade que eu vejo que eu tenho sei que não é criatividade minha não é mais uma captação de informação do que algo genuinamente íntimo realmente meu volta e meia o que me passa de informações eu tô sempre anotando ou no celular ou quando eu tô com papel e caderno eu escrevo eu anoto muito em caderno muito em papel muito em folha sabe e eu vejo que eu já perdi muita coisa também então essa lucidez que você fala eu sei bem o que que é se você que tá me ouvindo você confia demais na sua memória eu digo pra você não confie tanto assim porque não é a menosprezar mas é como diz aquele provérbio também antigo né Indira seguro morreu de velho quer dizer se você se cuidar o seguro de vida você morre não gasta ele então a prevenção a preventividade antecipação ai que frase maravilhosa não vou esquecer daqui a pouco você esquece eu não perco muita coisa mas teve uns dias atrás que me veio uma frase assim muito pontual fantástica caramba que frase impecável não era minha frase veio me passaram uma frase e essa eu deixei bobear não anotei na hora e não lembrei mais então a dica mas veja é difícil acontecer mas ainda assim ainda de vez em quando escapa uma informação dessa então se você tem isso vale uma sugestão tá que valeu pra todo mundo anote se você tá sempre com o celular não tem papel e caneta como geralmente eu ando pega o celular tem um bloco de notas anota então tem lá o gravador grava a frase depois se você chegar no local você escreve isso é imprescindível pra gente poder transcender pra gente poder passar de um nível pro outro porque e se vem uma frase boa ou uma ideia boa vem outra vem outra vem outra você fala caramba eu tenho quatro coisas que eu tenho que anotar você fica ali sobrecarregando a memória e muitas vezes pelo menos comigo é assim quando eu tô num dia mais inspirado num dia mais energizado vamos colocar assim às vezes as ideias as insights as sugestões vem uma atrás da outra e pra que ficar sobrecarregando a sua memória escreve uma vem outra escreve vai escrevendo tem dias você escreve um monte de coisa você fala caramba olha que dia produtivo que dia cheio de insights que me passaram cheio de conexões boas de ideias ideias furadas ideias que não são tão boas tudo isso acontece mas não precisa ficar sobrecarregando escreve anota faz isso aí que a tendência agora se você escreveu e não entendeu isso eu fico confuso eu escrevi li entendi mas não lembro então você não lembra o que você escreveu não tô entendendo direito mas fica aí a dica olha Nádia me imita por aí também boa noite Alexandre parabéns logo será mil vamos lá fazer uns mil voltei pra contar aqui pensou que legal comemorar quando tiver uns mil voltei pra contar dá pra fazer uma festa online talvez quem sabe vai saber daqui quando chegar a mil como é que vai estar o canal quem sabe tomara que tenhamos bastante pessoas inscritas bastante audiência pra divulgar quem sabe a gente faz sei lá uma live num lugar aberto com muita gente junto seria muito bacana quem sabe vamos prever vamos como é que vai ser a live mil vamos antecipar e vamos fazer uma ideias eu falo de ideias vamos criar umas ideias bem legais pra fazer uma live bem bacana é Arivaldo mais uma mensagem retratada caramba será que é na hora de fazer a live tem uns negócios de mensagens eu não sei se tem algo de reter mensagem suspeita ou reter deve ter alguma coisa que eu devo que eu será que eu deixei de marcar alguma coisa é não tem como eu mexer nisso agora de mensagem mas enfim gente se a mensagem não deu escreve de novo escreve com outras palavras ó Arivaldo mensagem retratada não sei o que você escreveu tenta escrever de novo com outras palavras escreve de outro jeito porque realmente eu não sei porque essas mensagens estão sumindo tá próxima live eu vou dar uma olhada com carinho com cuidado pra ver se eu tiro isso daí pra poder todo mundo escrever o que quiser não ficar mensagem sumindo aqui isso aí não dá deve ser algum erro de configuração a Fátima Borges pergunta em outra dimensão tem necessidade de alimentos ingerir água tomar banho então Fátima em outras dimensões não tem isso mas quem tem são as consciências então veja bem uma pessoa ela pode sair ela pode não ter mais um corpo físico descartou o corpo dela e mesmo assim ela continua tendo fome continua tendo sede continua tendo todo tipo de vício que ela tinha antes isso pode acontecer tá tem um vídeo aqui entre os muitos que nós temos aqui no canal eu não devo ter na minha lista aqui de vídeos deixa eu só dar uma olhadinha rápida ah não vai ter tem um vídeo aqui Fátima que eu sugiro a você dar uma olhada chamado EQM e os segredos da segunda morte vai te esclarecer muito mais sobre esse sentido então olha aqui no vídeo EQM e os segredos da segunda morte por que segunda morte só dando uma uma pincelada aqui no que eu falei nesse vídeo mais aprofundado mais aprofundamente que as pessoas quando elas descartam o corpo dela quando elas morrem elas ainda ficam com as energias retidas em si mesmo então veja bem aqui agora nós um corpo biológico nós temos um corpo de energias que flui por dentro e por fora da gente inclusive quando a gente sai do corpo essa energia fica tanto no corpo físico quanto naquele corpo sutil que está fora do corpo certo tem um cordão energético cordão de prata que liga o nosso corpo aí então essa energia de bicho essa energia de animal essa energia densa que nós temos todo mundo tem e quando a gente perde o corpo essa energia densa continua com a gente tá o que que acontece essa energia densa dá a falsa sensação a falsa impressão de que a pessoa está viva viva no sentido físico biologicamente falando então quando essa energia não sai da gente a pessoa fica com vontade da sexualidade fica com fome fica com sede fica querendo fumar fica tudo tá e tirar essas energias desassimiladas acoplar com elas é o que nós chamamos de segunda morte ou segunda dessoma segundo descarte de corpo o que que é essa segunda morte porque quando você descarta essas energias densas que eram próprias do indivíduo enquanto ele tinha um corpo biológico a pessoa perde toda essa essas questões físicas que ela não tinha antes entende então se você Fátima vê ou ouve uma consciência extra física quer dizer um ser ali que tá no teu ambiente que não é mais físico né eu gosto da palavra espírito porque sempre leva às vezes pro sobrenatural pro terror muita ideia distorcida em relação a palavra espírito espiritual mas se você vê uma presença um ser extra físico no seu ambiente e ele reclamar que ele tá com fome que ele tá com sede saiba que essa pessoa tá mal tá bem pouco lúcida provavelmente nem sabe que morreu nem sabe que descartou o corpo tá de mal a pior entende então isso pode acontecer agora uma pessoa um indivíduo que tá muito bem muito bem obrigado vamos dizer assim depois que ela descarta o corpo físico dela em geral depois de 7 10 dias após o descarto do corpo biológico essas energias saem ela acaba se desacoplando desassimilando naturalmente e ela passa então pela segunda de soma alguns dias né 7 10 dias depois mas isso é a minoria das pessoas tá tem gente inclusive logo após a morte está lúcida sem essas energias mas ela passa rapidamente por isso a minoria é uma minoria ainda maior ou ainda menor melhor dizendo muito menos gente passa por isso tá agora sabe o que é o detalhe Fátima quando a pessoa tem apego pela vida humana olha só que interessante ela tá densa pesada cheia das energias carregadas iguais a nossa aqui quando ela vai perdendo as energias densas que ela vai ficando mais sutil que ela vai percebendo o que ela vai sentindo que algo tá mudando nela que ela ou que ela sabe que morreu que ela não sabe que morreu ela sente que ela tá ficando diferente o que ela faz ela vai perto das pessoas humanas os parentes os amigos os ex-amores e vai lá e acaba sugando a energia da pessoa e ela fica densa de novo fica pesada de novo fica sabe então é um ciclo que ela não se permite ficar sem esse corpo energético de energia densa ela tá sempre sugando dos outros dos ambientes das situações por quê? porque assim ela tem a falsa sensação de que ela está num corpo físico e é triste isso porque ela fica com menos lucidez fica sentindo dor às vezes por exemplo existe dor nos corpos sutis não existem mas por que a pessoa que sai do corpo tá lá reclamando chorando dor porque é essa carga de energia intensa que tá com ela e que ela não consegue dissipar não consegue ou não quer dissipar de modo consciente ou inconsciente tá? então por isso que infelizmente muitas pessoas estão lá tentando tomar banho tentando se alimentar tentando ter uma vida normal quando na verdade ela só tá com energia densa do bicho do ex-corpo que ela teve ex-corpo físico e fica nessa condição muitas lastimáveis por décadas às até séculos em alguns casos até milênios assim, tá? tudo isso pode acontecer Paulo coloca professor vídeo maravilhoso sobre as dimensões legal Paulo muito obrigado pelo seu feedback e aproveitando já falei no começo da live mas vale a pena citar de novo quem não viu veja esse vídeo aqui coloquei ontem no canal quase uma hora pra falar de modo introdutório como são as dimensões quais elas são quantas são então você sai do corpo sai pra onde? você pode ser na dimensão física como é que são as dimensões extra físicas e as dimensões evoluídas como é que são tudo isso? então olhe lá esse vídeo aqui não é de relato mas as informações daqui são preciosas e são informações segundo a ciência que estuda as experiências fora do corpo chamada de projeciologia logia estudo projecio vem de projeção quer dizer você projetar a sua consciência para fora do seu corpo então a ciência que estuda as experiências fora do corpo se chama projeciologia certo? então sugestão pra todos vocês aí se não viu vejam esse vídeo porque vale muito a pena o Erivaldo escreveu de novo aqui um familiar teve uma experiência ao cheirar tiner diz que saiu do corpo e entrou no corpo de um porco que sentiu que era o porco e sentiu que era o porco veio uma pessoa e o matou e ele sentiu toda a dor e desespero do animal Arivaldo não escreveu mais nada Arivaldo seguinte a questão de cheirar tiner não quer dizer que todo mundo vai ter experiências assim as experiências fora do corpo podem ser desencadeadas por diversas situações até por exemplo medicamento tá o professor isso é uma raridade isso é uma raridade não não vá quem está ouvindo quem está nos ouvindo aqui viu o que o Arivaldo escreveu achar que você ah que legal nunca tive a experiência fora do corpo vou cheirar tiner hoje pra ter não funciona assim tá provavelmente esse familiar que o Arivaldo teve ou ele tinha uma predisposição ou foi uma conjunção de uma série de questões mas é que nem beber álcool por exemplo o álcool ele perturbou a lucidez ele diminui sua capacidade de raciocínio portanto ele vai piorar e muito a sua possibilidade de ter uma experiência fora do corpo lúcida porque nem mesmo fisicamente você está lúcido quanto mais fora do corpo mas existem pessoas que conseguem dessa forma consegue é todo mundo não se fosse assim boa parte do Brasil seria experimentos de projetores astrais projetores espirituais ou extra físicos ou como nós chamamos de projetores conscientes a grande maioria bebe a grande maioria das pessoas sai do corpo lúcido com isso não sai mesmo deixando a cara para valer não então são casos raros e por razões específicas que podem passar por isso então não saberia dizer o que alguém passou mas xeratina não é algo nem comum nem nada sugerido para fazer esse tipo de coisa agora entrar num corpo animal pode acontecer sim tem pessoas que tem experiências como essa até citei numa live há pouco tempo aqui também de pessoas afinizadas com animais por exemplo que podem sair do corpo e ter um animal predileto por exemplo uma pessoa que adora voar ou um aviador alguém que adora uma águia por exemplo é possível ela sair do corpo e fazer um acoplamento energético com uma ave uma águia por exemplo uma águia e sai do corpo adoidado fica voando com uma águia outra coisa ela controla o corpo desse animal até citei na live passada também que muitos indígenas fazem isso em algumas nem toda tribo obviamente mas algumas delas conseguem ter experiências e acoplar ou incorporar ou se assimilar com animais que elas tem afinidade ou que são os tótens delas para naquela vida em específico então é bem possível sim inclusive sentir o que o animal sente em alguns casos perceber se o animal está com fome se ele está doente tudo isso pode ser feito inclusive tem pessoas que eu já conheci que o próprio animal de estimação estava bem ele saiu do corpo entrou no corpo do animal não é que você não entra no corpo é uma assimilação é uma força de energia mas ele consegue interagir com aquele corpo do animal e sentir o que ele está percebendo o que ele está sentindo entender a realidade daquela consciência para poder ou tratar ou ajudar algo nesse sentido então é bem possível sim olha só Zete Sofia que é um nome bonito Zete Sofia boa noite a todos e todas Criciúma Santa Catarina olha só primeira pessoa de Criciúma aqui no nosso canal Zete seja muito bem-vinda ó a Kucamel está por aí estou aqui também olhos e ouvidos abertos muito legal Kucamel seja muito bem-vinda mais uma vez e muito obrigado aí por tudo ó mais um membro aqui Meire dos Santos boa noite professor sou de São Paulo está frio aqui também estou sabendo vários paulistanos aqui no chat já colocaram bonequinho de bonequinho de neve coisas assim Paula dos Santos coloca professor já fui visitar uma dimensão onde todos voavam inclusive vi meu filho que já descartou o corpo físico voando eu ficava maravilhada com a cena e eu pensava que era fantasia da minha mente já ao que tudo indica pelo seu relato não é não pelo contrário muitas experiências faladas do corpo são bem assim mesmo tá desculpe inclusive nesse vídeo das dimensões que eu citei agora há pouco é eu até comento lá que tem comunidades fora do corpo mais evoluídas que elas quanto mais evoluída uma comunidade fora do corpo menos ela se parece com as coisas daqui então não tem mais trabalho como se vê não tem mais plantação por exemplo essa questão de horta tem muita comunidade extrafísica em muitos locais em muitas dimensões fora do corpo se vê pessoas plantando isso é um processo até mesmo terapêutico plantar veja não é uma árvore não existe algo nesse sentido sabe não é uma terra não é algo biológico você põe uma água que vai regar e essa planta vai crescer mas é uma espécie de criação para que a pessoa sinta bem para que ela se possa ver as pequenas coisas da vida e aquilo acaba sendo de fato terapêutico para aquele indivíduo isso pode acontecer então em muitas dimensões isso é possível mas nas dimensões mais evoluídas por exemplo não tem mais nada disso não tem implantação disso não tem certos processos terapêuticos comuns não tem mais hospitais não tem nada sim em outros locais que se vê inclusive Paula até eu cito no vídeo lá que tem muitas comunidades que são de voadores e nesses locais não existe mais estrada tá nem mais o chão para a coisa mais que é uma coisa mais terrena que nós temos é o chão é a superfície e nessas comunidades mais avançadinhas não tem nem mais chão e todo mundo voa daqui para cá de lá para cá tudo na base da volitação tudo na base do voo entende? então se você foi no local onde você viu todo mundo voando ali né todos voavam você colocou aqui inclusive o seu filho isso pode ser um indicativo que o seu filho está muito bem obrigado viu e a comunidade que ele estava no local que ele estava ali era acima da média bem acima da média tá só por esse detalhe dá para dar esse tipo de indicação ó Raí coloca sempre aprendo algo nesse canal estou em Cuiabá e com muito frio ah brinca Raí está brincando Cuiabá com frio não é possível Cuiabá se bem que eu vou te falar uma coisa eu fui em Cuiabá viu Raí acho que umas eu não lembro se foi três ou quatro vezes que eu já fui para aí fui inclusive para dar curso de experiência para o corpo e tal na época se não me engano foram três vezes que eu fui para aí acho que foram umas três isso mesmo nas duas primeiras vezes que eu fui estava frio e eu falei ah Cuiabá ainda frio estava meio fresquinho um dia estava frio outro dia estava meio fresco mais para o frio sabe eu até brinquei lá com o pessoal lá do Cuiabá eu falei ah Cuiabá falam que é calor mas é mais folclore é mais é mais um processo ali de de ganhar fama e mas não é tudo isso não aí Raí no terceiro dia que eu fui para aí rapaz estava quente mas de derreter panela no asfalto estava de jogar realmente jogar um novo no asfalto ele sabe dá para se alimentar depois impressionante o calor o bafo o humor mas que tem eu achei porque eu Raí sou de Campo Grande nasci em Campo Grande no Mato Grosso do Sul e lá também é muito quente não tanto quanto Corumbá mas é quente Corumbá é muito mais quente e eu achava que Cuiabá seria tipo igual mas não é muito pior que Campo Grande também quando dá para ser quente quando dá para ter o maior massa não sai de baixo é bem forte também mas Cuiabá olha agora se você em Cuiabá está com frio mesmo se não é piada olha se bem que o frio também de Cuiabá é 18 graus né Raí fala a verdade 15 graus o pessoal está tudo de casaco 15 graus isso quem me falou o pessoal 15 graus aqui já é frio extremo então o seu frio daí você pode ter certeza que é muito menor que o frio daqui a gente está perto de Santa Catarina aqui mas olha aí temos um Cuiabá com frio na live Nádia Mimí coloca esse friozinho está maravilhoso me dando saudade do tempinho que morava em Munique na Alemanha o frio olha só Nádia morou na Alemanha em Munique que maravilha uma ex-europeia você está onde agora eu não me lembro se você já colocou aqui eu acho que não você não colocou não mas enfim friozinho é uma coisa é passar friozinhos não vou brincar com uma cidade pessoal que brinca de Osasco de São Paulo enfim uma coisa é passar frio num local que não é tão de primeiro mundo outra coisa é passar um friozinho na Alemanha né Nádia concordo com você que deve ser outro nível Fátima colocou entendi legal Indira Gomes professor o e-mail de doação do Pix está faltando uma letra O dá uma olhada coloquei contato dimensão mental está faltando O não sei na descrição do canal então agora aqui que eu estou Nádia eu não consigo olhar tem um painel aqui mas eu não consigo olhar a descrição do canal tá eu não realmente não consigo olhar se eu abrir algum vídeo agora vai dar chiado aqui na live vai atrapalhar vai se eu clicar em um vídeo aqui agora o barulho do vídeo vai atrapalhar aqui toda a nossa conversa então não tem como abrir um vídeo agora mas se você está falando a descrição é contato dimensiomental arroba gmail.com mas depois eu vou dar uma olhada a Nádia coloca meu marido é alemão e odeia o frio é compreensível né Nádia tem gente que é brasileira odeia samba odeia isso odeia aquilo odeia calor também dá pra entender o seu marido tá agora quando foi assim vocês fugiram da Alemanha ou ele veio pra cá pra fugir do frio vai saber ó Maria Mena muito boa noite Maria Mena você é muito bem vinda legal você está por aí a Helena coloca a minha pergunta foi muito grande por isso que tive que apagar ah entendi então no caso da Helena não foi o sistema que apagou foi ela própria entendi legal é ah tá Indira coloca quando eu anotei eu estava lá ainda quando voltei esqueci ah entendi Indira você não anotou então no físico você fez uma anotação mental uma anotação ou se viu escrevendo na experiência fora do corpo é isso né ah entendi agora entendi é aí quando você voltou esqueceu pois é mas aí Indira você tem que fazer a o segundo passo que é anotar de novo a segunda anotação anotou fora do corpo anotou na experiência legal mas anota aqui também pra de fato garantir né que você não vai esquecer Elizabeth olha só Elizabeth coloca boa noite Alexandre se conseguirmos sair diariamente do nosso corpo se conseguirmos sair diariamente do nosso corpo porque em geral não nos recordamos do que vemos qual a sua opinião Elizabeth existem várias razões pra isso acontecer tá a primeira delas é o seguinte nós saímos do corpo todas as noites mas nem todo mundo tem interesse de ter lucidez ou nem todo mundo sabe que isso existe e isso impacta diretamente na ocorrência porque um ponto que influencia demais na lucidez é a motivação mas não é aquela motivação que você vê em empresa ou em aula sabe de uhul vamos lá não a motivação que eu digo é essa intenção direcionada você querer você sabe ter interesse ter desejo por estar lúcido fora do seu corpo e veja já aconteceu por acaso com você Elizabeth que comigo já aconteceu muitas vezes e aposto que a maioria também de você deitar e falar puxa hoje eu quero apagar eu tô cansado eu quero apagar é só acordar amanhã pois é esse pensamento de você querer deitar e apagar o que é apagar é perder totalmente a lucidez então eu quero apagar 100% vamos tô demorando pra apagar eu quero dormir logo quer dizer eu quero perder a lucidez logo então até certo ponto Elizabeth existe um condicionamento ou melhor dizendo um autocondicionamento a própria pessoa se condiciona ela se programa a não ter experiências assim se a pessoa não sabe que existe ela não vai ter interesse não vai ter motivação não vai ter desejo não vai ter vontade que aquilo aconteça se a pessoa também já deita com a vontade de querer dormir e apagar também não vai ter ou não muito mais vai ser muito mais complicado ela ter algum tipo de lucidez tá agora o ponto mais sério de todos Elizabeth é a questão do medo boa parte das pessoas não tem nenhum tipo de lucidez porque elas têm medo olha só o próprio Roni na experiência que eu li hoje ele em algum determinado momento ele ficou com medo porque medo de não achar o caminho de volta medo de não saber voltar para o próprio corpo físico então existem vários medos que as pessoas passam medo de morrer medo de não voltar medo de ver algo assustador medo da morte medo de sabe se assustar medos diversos medo de voar medo disso medo daquilo medo de ser atacado enfim existe uma gama quase de infindáveis medos todo mundo isso é um ponto muito sério todo mundo sai do corpo todas as noites mas nem todo mundo está afim de ver o lado de lá ou porque não sabe que existe ou porque até sabe mas e se o famoso e se e se aconteceu algo ruim e se apareceu um ser desfigurado na frente dela e se isso e se aquilo e assim por diante então isso tudo prejudica e outra coisa o que atrapalha demais Elizabeth mais um ponto além do medo além de tudo que eu já falei aqui é a questão da falta de lucidez em si e a pessoa não se lembra do que ela fez sabe por quê porque ela não fez nada fora do corpo ela fica deitada muitas vezes dormindo veja a sua réplica o seu corpo sutil fica dormindo em cima do seu corpo físico e muitas pessoas são assim muitas até farei numa live também recente aqui muitas fora do clono dorme vão estar limpando banheiro vão estar no supermercado fazendo compra vai estar cuidando de uma pessoa vão estar no trabalho dela ela tem aquelas rotinas que ela tem tudo aquilo que é automático na vida dela ela tende a repetir quando ela está fora do corpo e isso não tem lucidez nenhuma é só um processo automático a pessoa vai deitar preocupada lembrando que ela tem que ir no mercado o que ela vai fazer mas ela vai deitar à noite e vai no mercado já antecipando o dia seguinte porque está ansiosa porque está preocupada porque sei lá porque simplesmente deu vontade e ela vai achando que está fazendo aquilo e isso não dá lucidez então se você fora do seu corpo não fica fazendo nada de lúcido só fica repetindo ações mecânicas do seu dia a dia você já não tem lucidez fora do corpo e portanto não vai lembrar é difícil você lembrar algo e você não está lúcido para aquilo entende? é complicado e se você ficou então dormindo em cima do seu próprio corpo uma grande maioria também fica eventualmente está lá dormindo sem fazer nada você não vai lembrar porque você não fez absolutamente nada fora do seu corpo você ficou dormindo apagado um corpo deitado acima de outro entende? então por essas razões que eu te falei aqui são as mais fortes as mais intensas que dificultam a gente ter lucidez fora do corpo ou de lembrar das experiências de todas as nossas noites tá bem? Fátima Bors vai ver obrigado de nada Fátima Cucamel coloca eu vi o vídeo das dimensões achei simplesmente fantástico obrigado pelo feedback Cucamel que bom que acrescentou algo para ti fico feliz em saber Estelita coloca boa noite a todos já cheguei dando meu like muito obrigado Estelita obrigado para valer mesmo estamos chegando a quase duas horas e temos quase 80 likes então quem não deu like ainda por favor agradeço fortemente em ajudar na nossa divulgação aí com o seu like tá certo? e obrigado Estelita pelo seu like a Estelita continua boa noite professor voltei aqui no início porque cheguei agora e vou assistir tudo ótima semana todos os dias venho ao canal para ver se tem relato novo Estelita uma sugestão que eu dou para você para todo mundo para não perder nada é o seguinte muitas vezes a pessoa é inscrita no canal e o Youtube não mostra para ela o que o canal publica seja informações fotos ou vídeos isso é comum é comum não tem nada não é o meu canal em si todos os canais tem isso políticas do Youtube que enfim são assim Estelita para você não perder nada do lado do botão de se inscrever tem o botão do sininho esse botão do sininho você clica nele e coloca para ativar você sobre todas as notificações estando ativadas as notificações Estelita sempre que tiver qualquer publicação do canal seja de live seja do que for eles vão te mostrar 100% das vezes tá então o Youtube criou esse mecanismo para se alguém realmente faz questão de ver tudo de um canal o sininho é a melhor saída então se você está me vendo e ouvindo e volta e meia você fala poxa o Youtube não me mostrou de novo não me mostrou aquilo faça isso do lado do botão de se inscrever tem um sininho parece um sino aquele sino antigo clica nele e aperta ativar todas as notificações porque assim garantidamente você não vai precisar ficar entrando toda noite todo dia ficar entrando para ver se tem alguma novidade clicou no sininho sempre que tiver o Youtube vai te avisar sabe clica lá que você vai ver quando eu postar um vídeo quando eu postar uma live sei lá que eu publicar o Youtube vai mostrar para você ó canal tal a deseja no seu próprio celular por exemplo na sua tela de bloqueios aparece ali vídeo tal informação tal mas você sempre vai ser notificado de tudo daqui tá bem então fica a dica para você e para todos aqui Nadine me coloca Alexandre estou em Ribeirão Preto realmente nossas casas aqui são próprias para o calor kkk são mesmo ah então se saíram da Alemanha você pegou o seu alemão e veio para o Brasil e desculpa bom vamos fugir do frio seu marido deve ter vindo faceiro feliz justamente porque pode escapar do frio que ele não gosta legal muito bom o Nod boa noite boa noite a todos labras chegando atrasado que isso Nod seja muito bem vindo boa noite para você chegou atrasado volta o vídeo rebobina a fita como se fala antigamente e assista mais uma vez para você poder ver e participar de tudo aí ver todos os detalhes da live de hoje mas que bom que você está por aqui seja muito bem vindo Nod Opa mais uma mensagem aqui da Cleitin GMS Cleitin nome interessante Taboão da Serra São Paulo olha só primeira pessoa de Taboão da Serra também Cleitin seja muito bem vindo aqui no canal para você e para todos então pessoal antes de encerrar gostaria de agradecer já acabamos as perguntas de hoje estamos com quase duas horas nossa média então mais uma vez muito obrigado a todos vocês esse foi o voltei para contar de número 100 e esse número não são de 100 lives são tanto os vídeos que eu já deixo gravado eu subo que eu voltei para contar gravado quanto as lives aqui também do nosso quadro de relatos onde a maioria deles foram feitos por pessoas que não quiseram se identificar se bem que já temos aqui no canal vários relatos também de pessoas que deram seus depoimentos contaram como é que foram as suas experiências não é mesmo então são 100 vídeos aí meu muito obrigado a todos que assistiram que de alguma forma que esses vídeos podem ter contribuído para vocês ou que vocês ajudaram dando like no vídeo porque isso funciona cada vez mais os vídeos de qualquer forma meu muito obrigado por chegar nessa marca de 100 eu acho que o canal é novo mas mesmo canal novo já chegamos a 100 outra coisa voltei para contar começou desde o início do canal no início do canal não tinha voltei para contar então de um tempo para cá nós conseguimos colocar 100 desses vídeos e eu espero realmente que nós possamos ir fazer um dia especial da data do 500 voltei para contar e também do voltei para contar número mil já pensou que é legal mil relatos de experiência de quase morte no youtube por isso que eu falo não tem jeito uma hora as pessoas vão ver vão saber estou falando do meu canal fora todos os outros canais que fazem o seu trabalho muito bom também o próprio canal afinal quem somos nós é muito bom enfim tem vários canais muito bons que falam de EQM tem um canal novo que eu esqueci tem vários novos muito bons então são muitos vídeos muitas informações e quem sabe vão poder fazer com que esse assunto fique na boca das pessoas as pessoas podem até não aceitar não entender podem até não ser favoráveis a esse fenômeno mas pelo menos elas vão saber que isso existe e esse é o nosso papel de divulgador de facilitador se as informações aqui forem úteis para quem ouve para você que bom pegue aproveite utilize aproveite se as informações não forem boas ou se você para aquilo não toca você para aquilo não reverbera nada em você então siga em frente esqueça e está tudo certo importante a gente poder fazer essa tarefa de esclarecimento essa tarefa de poder levar conhecimento reflexões informações especialmente sobre a ciência que fala sobre a consciência chamada a logia e a consciência conscienciologia e quanto a ciência da experiência fora do corpo que é a projeciologia que é a ciência que estuda as experiências além da matéria e do corpo biológico então o importante é divulgar esclarecer entre as informações que são baseadas nas experiências das pessoas que é o pilar fundamental que nós trazemos aqui tá certo então meu muito obrigado a todos pelo primeiro 100 dessa série voltei para contar mas espero fazer 100 vídeos de outras séries aqui também do Entendendo EQM enfim tem muitas playlists aqui vamos passar de 100 também com certeza bom antes de encerrar vocês escreveram algumas coisas aqui só para finalizar a Indira colocou gratidão por hoje por todo o canal me ajuda muito eu agradeço Indira no início tinha uma estante atrás do senhor cheia de material pois é essa estante continuou aqui em casa mas agora com um computador novo uma câmera nova eu prefiro esse cenário aqui porque mais neutro chama menos atenção outro a outro vamos dizer assim outro cenário aqui de casa muitas pessoas ficavam chamando enfim é melhor ter um quanto mais coisas neutras melhor um cenário neutro uma roupa sempre uma camisa branca para não chamar atenção então o importante é a informação o cenário o vestuário a gente deixa o mais simples possível para poder confundir menos né quem mais escreveu aqui no meio da Indira a Ivanete boa noite Roberta bom dia bom dia Roberta Roberta lá da ilha do Canguru né Roberta então bom dia para você por aí é outro lado do mundo tá com frio Roberta aqui como você pode ver Brasilzão estamos sul e sudeste tá até Cuiabá ficamos sabendo aqui até centro-oeste Cuiabá tá com frio Luciana Rosa boa noite a todos Nádia ótima semana Fátima gratidão legal Elizabeth fui anestesiada certa vez fui anestesiada certa vez e me vi voando por um campo imenso de girassóis céu muito azul senti alguém do meu lado direito me sentia segura foi maravilhoso parabéns Elizabeth anestesia pode não ser uma experiência de quase morte quer dizer você podia não estar entre a vida e a morte mas pode ser que em alguns casos a anestesia realmente causa a experiência fora do corpo de modo espontâneo ou não intencional se aconteceu com você que bom se viu um campo voando num campo de girassóis que maravilhoso parabéns que eu desejo que você tenha experiências ainda maiores ainda melhores do que essa pra você poder crescer cada vez mais enquanto indivíduo e pessoa tá certo gente agradeço mais uma vez a presença de todos espero que esse vídeo possa ter contribuído com vocês espero que as informações também tenham trazido novos questionamentos novas dúvidas e também novos questionamentos para o nosso amanhã tá certo o meu eu desejo a todos um forte abraço que você tenha na sua semana as melhores energias e gente até a próxima live até o próximo vídeo até o número mil até a próxima valeu tchau tchau E aí